. Um verdadeiro navegante entrando na cidade de Depende É que eles informaram, é outro problema, se tem algo que acha que também é mais ou menos de matéria Nossa, tá bem bonitinho, eu tô me decorando pro Natal Chegamos a pente ao navegamento Olha a pontezinha, quando a gente saiu daqui essa ponte tava construindo, lembra? Sim, tinha que gravar, né? É Construída Deve estar com o mercado aqui, abrir o mercado ali também, né? Não, cobrindo Não, cobrindo O campo é limão, uma arma Tá com o piso Desilha aí, tá? Não, 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 não Não, 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 não Olha Ainda tá mexendo Chegou bem na hora do cigale Tá bem na beira da rua O que está aqui? O primeiro lugar que eu vim aqui pela vez para o Valeu Tempo é que é aquela padaria de nação Vim nesse mercadinho aqui e comprei no começo E a casa era bem legal, grande né, pegava bastante vento Ah, eu vi nessa loja aqui uma vez, lembro para procurar roupa para o final do ano, achei É, estamos passando aqui por Gravatar de Penha, no bairro mesmo Vamos lá Cádia A Doninha precisa passar Olha aquele restaurante aqui E a estrada do Praia São Miguel, lá direita Pode destacar também que tem uma praia vermelha aí, né A gente vai dar praia vermelha e fica praia de deserto Como é que tem um praia de bobe ali Tem uma caidinha aqui, uma missão rosa aqui É verdade É verdade Olha essa caidinha pra gente ver onde a gente morava Olha a caça aqui, está aberto Olha a caça aqui, está aberto Ela é massa Altas abastecidas Abastecida, pode ficar bem de boa, né? É, eu não sei como é que 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 é. Aqui, ó, lembra do Malibu? Lanchinha por... 10 húbios. E então, né? Da tala. E então, comia 2 de salada. E a batatinha frita, ainda. E a bruna que ela não precisa. Eu lembro Aí dá pra ver as coisas do Bato Carreiro ou a bandeira do Brasil É que a gente passa por trás do Beto Olha as coisas do Bato Carreiro Beto Carreiro Olha as coisas do Bato Carreiro Olha só, é um projeto do Bato Carreiro É muito legal isso Fazem aula de balé, de dança É verdade, de ginástica Estituto do Bato Carreiro A gente quase vai ter prazer Prazer forte, né? É A gente vai ser muito mais longe, né? É, bem mais longe E as cor dentro da bola, olha Olha a Praia Vermelho e o Pré do Monde Olha a plaquinha ali A gente vai ter uma ilha da Praia Vermelha A gente vai pegar sentido Praia Castropoá A entrada de funcionários do Bato Carreiro A gente vai ter uma ilha da praia A gente vai ter uma ilha da praia Onde eu entrava Tem duas, né? Aqui eu entrava Da light caro, um outro aqui Tá lá, tem uma ilha da praia Entendi Tem uma ilha da praia Deite oficinas Se vera em um parque Tá lá, tá aqui Tá lá, tá aqui atrás O que? É um lugar do Brasil, né cara, aí Santa Catarina é uma cidade turística, então, se não faz dejeito. Pode pegar uma lixa do parque, pegar na rotulada.